Bom dia para você, bênçãos e graças de Deus, para você, para a sua família. Cedo, nós nos encontramos, elevamos nossa prece a Deus, esse Deus de bondade, Deus de misericórdia, e dizemos, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se-me segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós que, pela anunciação do anjo, viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Minha saudação fraterna a todos. Você que está em casa, iniciando suas atividades, ou saindo para o trabalho, retornando dele, pouco doente ou enfermo, rezamos pela sua saúde, pela sua recuperação. Caminhoneiros, os que trabalham em lanchonetes, postos de gasolina, nos hospitais, os bancários, domésticas, porteiros e vigias, membros da segurança pública, condutores de crianças para escola, taxistas, os que utilizam aplicativos, feirantes, aposentados, ginastas, que correm pela manhã, pedreiros, eletricistas, marcineiros, médicos, padres, seminaristas. Que Deus os abençoe. E nós nos voltamos para esse Deus de bondade e dizemos, Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te força, sabedoria e paz. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Quero ver além das aparências teus filhos, como tu os vês. E assim só ver o bem em cada um. Por isso, Senhor, cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda a minha língua de toda a maldade. Que só de concórdia viva o meu espírito. E seja eu, Senhor, tão bom e alegre. Que todos, quando se achegarem a mim, sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E vamos à nossa querida mamãe, Maria Santíssima, a Mãe de Jesus. Ele nos la deu como nossa, nossa mãe. Querida mãe, aos teus pés nos colocamos para agradecer-te, suplicar-te. Olha com bondade, mãe, os que sofrem, onde quer que estejam. Passam por dificuldades, dificuldades econômicas, dificuldades de relacionamento, sobretudo na família. Sentem seus corações angústia, decepções, aflições. Mãe querida, tu que trazes o menino Jesus em teus braços, intercede por mim, por aqueles pelos quais eu rezo. Eu rezo por você, por sua família. E nós, unidos, dizemos, Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nós dizemos, Mãe querida, rogai por nós. Mãe querida, uni teus rogos aos nossos, e assim possamos sentir Jesus, nos abraçando, nos acolhendo, junto ao seu coração amoroso. São Francisco, senti essa presença amorosa de Jesus. E lá na pequena igreja de São Damião, diante da cruz, temos a réplica aqui. Também nós, com São Francisco, dizemos, Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme, e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos, e de acordo com a vossa santíssima vontade. e São Francisco terminava a oração dizendo, meu Deus e meu tudo, colocava-se nas mãos misericordiosas de Jesus. São Padre Pio, ao longo do dia, ele dizia, Senhor, Vós sois minha luz, sem vós estou nas trevas. E terminava sempre, também franciscano, como Santo Antônio, como São Frei Galvão, terminavam dizendo, meu Deus e meu tudo, tudo para nós. É o Senhor, é o nosso Deus. Nós nos colocamos no coração amoroso do Senhor. Senhor, colocamos sob a vossa proteção, nossa vida, nossa família, nosso trabalho. Senhor Jesus, protegei-nos dos assaltos, incêndios, sequestros. Livrai-nos de todo tipo de violência, da calúnia, da difamação, e afastai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Senhor Jesus, a Vós confiamos nossa vida, nossa família, nosso trabalho, que ninguém, ninguém com uma intenção possa nos prejudicar. E sempre um pensamento de Santo Agostinho, hoje, dia 21, Santo Agostinho nos diz, Senhor, protegei-nos com o baluarte do vosso amor e da vossa misericórdia. Que o amor e a misericórdia de Jesus, do nosso Deus, esteja aí diante de nós, protegendo-nos. Obrigado, Jesus. Sabemos que está junto a nós, neste momento tão importante de nossa vida, para que possamos nos preparar em bem para celebrar o Natal, nascimento do Senhor. Sua vinda entre nós nasceu de Maria. Maria, Jesus, obrigado, Senhor. e pedimos a bênção, a vossa bênção sobre nós, nossa família, os remédios, coloquios diante de você. O Senhor vos abençoe, vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. o Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E nós dizemos no nosso coração, Senhor Jesus, permanecei conosco e que a luz, a luz da vossa face misericordiosa resplandeça sobre nós, nossa família, ao longo deste dia. Paz e bem. E até amanhã, se Deus quiser. Que Deus abençoe muito sua família, você, sua vida. Paz